Te exaltamos Nossos louvores subirão Diante do Teu trono, ó Senhor Te exaltamos Te exaltamos sobre um trono de louvores Te exaltamos, ó Senhor Nossos louvores subirão Diante do Teu trono, ó Senhor Incenso suave a Ti, Senhor Moura e louvores Pra sempre darei Alguém está sentado Sobre o trono do meu Deus Te exaltamos Sobre o trono de louvores Te exaltamos, ó Senhor Nossos louvores subirão Diante do Teu trono, ó Senhor Incenso suave a Ti, Senhor Moura e louvores Pra sempre darei Alguém está sentado Sobre o trono do meu Deus De Deus Majestosamente Vem nascer Enquanto Tu és o poderoso Deus Te proclamarei Te exaltarei Tu és um vem Sobre meu coração Majestosamente reina sem Enquanto és o poderoso Deus Te proclamarei, te exaltarei Tu és o rei sobre meu coração Te exaltamos, Senhor Te exaltamos sobre o trono de loucores Te exaltamos, Senhor Vossos voores subirão diante do teu trono, Senhor Te exaltamos sobre o trono de loucores Te exaltamos, Senhor Vossos voores subirão diante do teu trono, Senhor Vossos vooresSure Vossos voores Obrigado.